Música Não pode virar pra enquanto assim eu fico fazer um negócio ali da meia Tu já não tá gravando, só tu ficar Já tá gravando, só tu ficar Tá bom mulher, você é incrível Tô 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 Eu quero, quero, a Lisa da Conceita está a fazer com isso. Me dá mais de você. Foi duas vezes hoje, então não digisto. Parece que ninguém escutou o Má. O Ellie tem um negócio de ficar assim, né? Ela fica assim o tempo todinho. Estou aqui na frente, não vou logo que estou vendo a apresentação, tchau. Tchau. Bras e licença. 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 Só isso mesmo, né? Não, não, não. Não, não, não.